E o Android acaba de receber uma função sensacional. Na minha opinião, uma das mais úteis já lançadas e disponíveis para Android. Quem lançou essa função é a Microsoft através do app ClipLayer. Eu vou deixar o link na descrição. O app não está disponível na Play Store brasileira por enquanto, mas você pode baixar o APK e dar na mesma. Você vai conseguir usar o app sem nenhum problema. Qual que é essa função tão útil? É a função de copiar e colar utilizando o botão Home. Quem usa o Android há um bom tempo sabe que fazer esse processo de copiar alguma coisa não é simples. Eu já desisti muitas vezes de escrever textos ou fazer coisas no Android por causa disso. Você vai digitar um texto, você precisa copiar um texto lá de outro lugar ou citar alguma coisa ou copiar um link ou alguma coisa assim. É realmente bem complicado. E com essa nova função, com ClipLayer fica muito, muito mais fácil. Porque através do botão Home você consegue copiar e colar qualquer coisa do seu Android. Como é que funciona? Você segura apertado no botão Home e aí ele vai ativar o ClipLayer. E aí qualquer área do texto vai ser copiável. Você vai dar um toque em qualquer área e automaticamente aquele texto já é copiado, fica disponível na área de transferência. E aí você pode colar em qualquer outro lugar ou enviar esse conteúdo que você acabou de copiar automaticamente para o e-mail que você já deixou pré-configurado. Por exemplo, para o seu Gmail, para o seu Hotmail ou criar uma tarefa no Under List. Então é muito, muito interessante. Eu vou deixar o link do APK na descrição. Achei a proposta do app bacana. E aparentemente é um app muito legal. Veio de uma desenvolvedora forte, o Microsoft. E é isso. Fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.